Uma missão coroada de paz Arceçada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor Encompreendido na terra A estrela da manhã Arceçada nas mãos Onde o céu perdido Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e lembrou Sobre-se os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz Marcos da cintura Ele ensinou a verdade e o amor Provou no beijo da morte Em meu lugar Ele sofrendo, ele não reclamou Olhou pro céu e pedi Pela humanidade Venceu a morte e lembrou Venceu a morte e lembrou Sobre-te e sim Sobre-te e teus pecados Venceu a morte e lembrou Venceu a morte e lembrou Coisa linda Coisa linda, gente Coisa linda, gente Coisa linda, gente Coisa linda, gente O coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Coisa linda, gente 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 Sobre si, sobre si levou nossos pecados Levanta a mão da lei e da jovem Sobre si, sobre si Levou, levou, levou sobre si E porque não sobre mim, mas foi sobre si Sobre si os teus pecados Os teus pecados Levou sobre si Ele merece mais, merece mais Ele merece mais Obrigado Alex Parceiro de longas datas Deus abençoe você Obrigado Obrigado